Vamos falar da fazenda agora que tá bombando! Jojo! A Jojo fez que nem o Fernando Charisse. Lembra que ela falou que ela tirou, ficou pelada e foi abrir a geladeira? A Jojo saiu correndo pelada pela casa. Aham. A gente... Ó, já vou avisar que a gente não colocou essa cena aqui. Não pode acelerar. Não pode acelerar. A Jojo ficou balançando todinho pela casa inteira lá. Você não tem ideia. O negócio como... Eu assisto pelo Play Plus lá. É, é, é. Mas como é que foi a festa? Foi legal, né? Foi bem bacana. Não, depois da festa foi... Todo mundo internou o caldo. O pessoal bebeu bastante todinho, eu acho. Vamos assistir? Vamos! Roda! O pessoal bebeu bastante alto! O pessoal bebe! Essa é a gente, esse deck vai ouvirブ Thaler. A gente vai ter essaBR. Hoje vai ter sido uma festa! Eu tenho alguma palhaça aqui pra você tá rindo? Abaixa um pouquinho a guarda e não esqueça que aqui ainda tem bastante tempo pra estar junto. Menina, eu não vou discutir com você, sua babaca, sua garota mimada. Que mais? Que mais que eu sou? Parabéns, você conseguiu me tirar do sério. Você me tira do sério e eu nunca vou me consertar com você. Pode votar, pode fazer o que você quiser. Você já vota em mim, amor. Você é uma menina babaca. Que mais? Que mais que eu sou? Babaca, Ardilosa, você é Ardilosa, garota. Ai, Ardilosa, que mais? Garota mimada, meu anjo não esqueça que aqui ainda tem tempo. Vai se mafiar, vai, vai. Eu vou ligar no Disque Gramática, caiu meu ponto de novo. Vou ligar no Disque Gramática pra saber o que é Ardilosa. A Judy explica pra gente, Judy, o que é Ardilosa? Ardilosa é uma pedra, não é? Não, aquele é argila. Ardilosa. Então, que passada que era, não é? Sim. Você é burro, cara. É, mas sim. Fabiola, por favor, o que é uma pessoa Ardilosa, Fabiola? Ah, espera. Isso que eu ia falar, ela não é tipo muito... É uma pessoa que faz mal assim, arquitetando as coisas. A pessoa que planeja fazer mal pra outra. É, não faz sem, né... Ardilosa. Tem o teu jeito que a gente gosta aqui sempre, Carol, que a gente vem aqui pro Google e fala assim, o que é Ardilosa? Ai, vai, eu gosto. Vou ter que pôr a gente aqui. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. O melhor é a definição aqui, né? Pessoa Ardilosa, que faz uso de Ardis, cheio de astúcias, esperto, manhoso e velhaco. Enganador, espertalhão, fingido. Acho que fingido, talvez. Fingido, espertalhão e fingido. É, fingido, Ardilosa e... Ardilosa.